Certo da oração de Jesus por 29 e 90, Bíblia da Mulher Grande 59 e 90, na Celso Garcia 182, bem no centro de Louvina. Hoje, com Jesus, aprendi que a caráter e a inteligência podem impressionar as pessoas, mas é o amor que damos a alguém que lhe torna brilhante e inescritível. Venha você também estar com Jesus Cristo e aprendi com Ele, na Igreja Cristã Primitiva, Rua Giracita, Mar do Filho, nº 102, o cartesal 4. O reajuste deverá ser dividido em quatro. Parcelas anuais de próximo de 14% a partir de outubro deste ano. Segundo a primeira secretária do Sindicato, a Duel, Silvia Alapanian, a aprovação da segreia não foi em nome. Ela explica que a proposta anterior do governo, apresentada em novembro do ano passado, se dividir o reajuste em cinco parcelas de 5,66%, começando a partir de junho deste ano, o resultado foi uma novidade. Segundo Silvia, a deputada em total em relação ao salário atual do 4% de liga superior é de 31,73%. Os professores aceitaram a proposta mesmo sabendo que ela extrafola o mandato do atual governo e agora nós queremos que um encaminhe o projeto de reajuste à Assembleia Legislativa até o dia 30 de abril, pois este é o nome eleitoral e já temos experiência de não informamento de nossas verificações de outras redes. A Assembleia autorizou também que a diretoria do Sindicato, a Duel, se reúna com outras entidades sindicais do Estado para propor a redação de um documento único que expressa o descontentamento da categoria com os ataques de governo à qualidade do ensino superior e à autonomia universitária. Mais informações aqui em cada momento, aqui na R$ 1. Asource. 23 horas. Esse circuitsão no rosto. Assim a sua vida. Receiva a conta de luz com mais tranquilidade em rencontres do celular. Para isso, verifique se o número de sua casa está em um lugar visível. Você precisa ter uma caixa para escorrer para dentro. Assim, você garante que a conta de um cigarro sempre é um endereço exceso. Cortel para energia. Governo da plana. Você sabia que no Brasil, uma pessoa geral não quer um endereço por dia? E isso é um problema para a população. Tira essas receitas para reduzir o acúmulo de lixo e preservar os recursos naturais. Reduz a quantidade de lixo que você propõe. Reutilize os materiais e conserta objetos quebrados ao invés de jogá-los de lixo. Reciple. Pare metais, plásticos, papel e vidros do resto do seu lixo. Repense o uso dos recursos naturais. Incentive seus amigos, parentes e desenhos, Para realizar a separação do lixo que participaram da coleta seletiva. Acesse o início da reedição O início da prisão Acesse o início da festa